O uso de animais com fins terapêuticos é uma prática utilizada há muito tempo? No Brasil, na década de 40, 50, a doutora Nise da Silveira é uma psiquiatra que trabalhava no hospital psiquiátrico no Rio de Janeiro. Ela trabalhou com os animais, com pacientes esquizofrênicos. Os pacientes de lá tinham muita dificuldade de vínculo, um vínculo afetivo, até com a própria terapia era muito difícil. E aí ela começou a perceber que com os animais, eles tinham vínculo, eles tinham carinho, eles tinham cuidado. E aí ela percebeu que através desses animais podia ser feito esse tratamento. Tanto que ela colocou o nome dos gatos, dos cachorros, como coterapeutas. Ai, que legal. Agora, o que existe nessa interação, nessa relação entre homem e animal que pode ser benéfico, que pode funcionar como terapia, Carol? A gente fala que só o carinho, só o amor já é muito benéfico. Mas existem muitas pesquisas que comprovam que essa interação traz benefícios para a saúde. Por exemplo, como de bem-estar para a gente. Carol, agora quais animais eles podem funcionar como terapeutas ou coterapeutas, né? Isso. Na verdade pode ser um cachorro, um gato, um coelho, um porquinho da Índia, qualquer tipo. A ave, tartaruga, tudo. Exato. Todos podem ser coterapeutas. Por exemplo, no caso do cão, o que a gente percebe é que não existe uma raça definida, e sim o perfil. Por exemplo, o animal tem que ser calmo, tem que ser tranquilo, tem que gostar às vezes de um carinho, que a pessoa chegue, abrace, beije, e não tenha nenhuma reação. Porque tem cachorros que são super imperativos, é capaz de deixar até a pessoa mais agitada, né? Isso. Pensando no idoso, às vezes o cachorro que é muito agitado e aí quer pular em cima, não tem como. Então tem que ser um cachorro muito tranquilo, um cachorro adulto, né? Que já tem o perfil, já é totalmente adequado, pensando na questão de saúde, todo vermifugado, toda a saúde do cachorro em ordem. Bom, agora até que a gente está falando um pouquinho da saúde do cachorro também, a pet terapia, ela é multidisciplinar? Quais os outros profissionais que estão envolvidos nessa prática? Ela é multidisciplinar, sim. A gente trabalha, a equipe mínima, o que a gente fala? Que é um psicólogo, para trabalhar com a questão cognitiva, emocional do paciente. O físio, para trabalhar um pouquinho com a questão motora, para avaliar às vezes como que o paciente se encontra. E o proprietário do cachorro, às vezes o adestrador que vai estar ali ajudando a gente. Mas a gente percebe assim, quanto maior a equipe, quanto mais diversificada, melhor. Porque a gente consegue ter vários olhares diferentes sobre o mesmo paciente, né? Por exemplo, um pedagogo, ele pode trabalhar com uma criança em dificuldade de aprendizagem. Então, ela pode, ao invés de pegar um lápis, caderno e trabalhar com essa questão, pode fazer uma palavra no colete do cachorro. Pode estar trabalhando de uma forma muito lúdica, muito leve, né? Com a criança. Que legal! E aproveitar esse elo, né? Entre os dois. Isso! Então, a gente trabalha da mesma forma, o objetivo de cada paciente, mas de uma forma lúdica. Então, até o paciente começa a responder muito melhor para a gente. Legal! 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 Legal!